Ficou para o nosso amigo Ficou bom, ficou bom Fala Caetano, pode ser que você vai fazer de melhor Extermina, exterminador do futuro Caetano Não tem jeito exterminador Tá vendo? Tá vendo aí família Então Olha pra mim Deixou longe Se bater no 1 Vamos ver o que vai acontecer No cantão lá Mas tem Mas diz a mesa que tem 6 caçapai Tudo pode acontecer Olha aí ó Assim falou o Caetano Se liga Ah garoto Quase hein Rodou na rodela Rapaz Passou na rodela Cadê ele Cadê ele Mata logo O Caetano Quase jogar com você Demolou Olha aí Vou pegar o que vai acontecer Ah Eu já ouço Se liga Se liga Para Se liga Se liga Vai Tchau.